E gostaria que você falasse sobre essa negociação com o time, você estava lá no Cuiabá e agora está vindo para a sua primeira oportunidade no futebol de São Paulo, o que você está esperando e já logo de cara estreando contra o Santos, boa tarde. Boa tarde, primeiramente quero agradecer ao clube que reconheceu o meu trabalho de todas as maneiras, agradecer também a todo o staff do clube, do Botafogo e foi uma decisão tomada muito bem por mim e meus empresários também, quando o clube me mostrou o projeto que tinha o Botafogo, eu decidi vir, vir feliz, vir para construir algo novo aqui no Botafogo, juntamente com o restante do elenco e é isso, espero aí que a gente possa fazer um campeonato paulista top, focar no paulista, focar no jogo agora contra o Santos e aí depois a gente vamos ver o que é que tem para evoluir no decorrer desse tempo aí do ano. Ô Negueba, como é que estava a sua situação no Cuiabá? Você estava lá nesse ano, fez alguns poucos jogos entre Sub-23 e depois também na equipe principal também, para aceitar agora, viu que o Cuiabá estará uma Série A de brasileiro, mas você decidiu vir para cá em busca de mais minutagem, isso pesou na sua decisão? Ah, eu acho que todo atleta ele quer minutagem, né? É um assunto assim meio... Para mim não edifica nada, eu acho que todo atleta, ele tem que passar por essas oscilações, apesar de eu não ter muita base, eu já saí direto de um futebol de vaso para profissional, então eu entendo esse período que eu passei no Cuiabá, foi um período de aprendizado também, a minha descida até para o Sub-23 lá, foi uma decisão que eu tomei junto com o grupo lá, com o presidente também do Cuiabá, foi mais para mim ter ritmo de jogo, como eu não estava sendo utilizado, mas não tenho nada a falar, é um clube muito ótimo, um clube que dá total escondição para o atleta e desejar que possa alcançar mais objetivos no clube lá, para crescer e ver uma crescente muito grande, e é isso. Bom, conta para a gente então, como é que foi essa sua origem, seu início, você falou aí, saindo do futebol de várzea sem ter tanta passagem antes em categorias de base, o que você teve que superar para chegar até esse momento e disputar um paulistão pela primeira vez? Cara, gratificante, acho que todo atleta que ele quer disputar o campeonato paulista, é um dos primeiros campeonatos aí do Brasil mais visado, com mais vitrine, vai ser uma experiência muito top para mim, vai ser sensacional, vou trabalhar para poder alcançar o que eu quero, para poder alcançar o que o clube quer também, juntamente com o elenco, e assim, se eu for contar a minha história aqui, eu acho que vocês vão chorar, foi bastante difícil, passei várias dificuldades na vida, mas Deus falou comigo uma vez, e eu escutei essa voz, e Deus falou que ia me honrar, só que eu não tinha sentido nenhum em qual ia ser a área que eu ia ser honrado, e depois de cinco anos em passar em uma escolinha lá na Paraíba, um ex-empresário meu me ligou e perguntou se eu queria tentar a última vez, e aí eu atendi ele e falei, vou tentar a última vez, se não der certo, não deu, vou voltar para casa, isso aí eu já tinha uma filha, vou criar dos meus filhos, vou trabalhar na roça, que era o meu pão de vida, era a roça, e foi que deu certo, cara, eu cheguei no CRB, eu joguei acho que quatro jogos, o brasileiro sub-23 e fiz três gols, e no quarto jogo chegou Alan Al, e aí ele me subiu e já colocou para jogar a Série B, o segundo turno todo, e eu lembro que estreiei cinco minutos, acho, contra o Coritiba, lá em Coritiba, e no segundo jogo já fui titular contra o Sampaio, já fiz gol, sofri pênalti, e daí foi fluindo, então sou muito grato a Deus, primeiramente, né, grato aos clubes que abriram as portas para mim, principalmente o Botafogo também agora, estou vindo muito feliz, minha família está feliz, e eu espero ajudar esse clube que vem em uma crescente enorme e da melhor forma possível. História bacana, né, e assim, você falou que com o CRB seria a última chance, né, que aí você foi depois jogar também Série B de Brasileiro, começou a aparecer no cenário nacional, mas antes disso, teve também muita frustração, você recebeu muitos nãos até começar a se consolidar no futebol? Recebi muitas coisas desnecessárias que a vida tem, que o mundo tem, o que o mundo oferece também, tem coisas boas e coisas ruins, né, eu fui um cara que, na minha cidade, onde todo mundo desacreditava, onde eu ia ser um maloqueiro, juntamente com o meu irmão, até porque eu não tive uma criação, assim, vamos dizer, financeiramente muito bem, né, mas glória a Deus e glorifico muito a Deus por Deus me dar o que eu tenho hoje, por eu mudar a vida da minha mãe, né, dos meus irmãos, não vou falar do meu pai, porque eu perdi o meu pai ano passado e foi um momento muito difícil para mim, né, onde ele sempre me falava que ia ver eu jogar uma Série A e, glória a Deus, eu joguei, cheguei na Série A, não e vão, e então, assim, cara, tudo isso hoje eu glorifico a Deus e glorifico a minha família e a meu pai também, que eu sei que onde ele está, a alma dele, ele está muito feliz e Jesus também está muito feliz por isso, né, eu acho que hoje é muito difícil você ter uma vida como eu tive, né, eu posso falar, eu sei que vários atletas aí têm, né, vida difícil, mas a minha foi um pouco complicada, mas com o Espírito Santo e com o poder de Deus, ele me faz renovar todos os dias para me lutar. Obrigado, eu estou vendo, você está emocionado, tem muita gente emocionada aqui também, né, o que você acha que vai passar pela sua cabeça no sábado, quando você pisar aqui no gramado do Santa Cruz, estádio com bom público, pelo menos 15 mil pessoas são aguardadas, para jogar contra um Santos numa estreia de Paulistão, como é que está a sua cabeça? Minha cabeça está tranquila, né, estou muito motivado, feliz, confiante, eu acho que isso aí para mim não pesa, porque pela maturidade que eu tenho e pela maturidade que eu ganhei durante a Série B e a Série A, eu acho que nada pesa para mim, eu jogo feliz, jogo leve, espero que todos sejam assim como eu e eu acho que não tem bicho de sete cabeças, né, é trabalhar e ir para cima, o Botafogo tem total condição, né, de sair vitorioso, respeitando a equipe do adversário, né, mas futebol é 11 contra 11, e tem que ser feliz, tem que demonstrar o que sabe, botar em prática tudo o que foi trabalhado também, durante esse período aí, teve algumas pessoas do elenco também que chegaram primeiro que eu, né, então, estou pegando minha forma física aí, já está uns 80%, e no decorrer do ano aí a gente vai chegar ao topo. Para encerrar da minha parte, você foi um dos últimos a chegar no Botafogo, né, e é claro que acaba perdendo isso em relação aos demais que já estavam há mais tempo, como você falou, está com 80% da forma física, e para o torcedor te conhecer, o que ele pode esperar de você, você é mais um preparador de jogadas, um ponto, o cara que bota o centroavante na cara do gol, ou você também tem essa busca pelo gol? Eu sou um cara que eu procuro ajudar a equipe, né, eu não penso só em si mesmo, eu penso mais na equipe, então, independente, é claro que eu tenho ganância por gol, né, todo atacante, ele tem que ter essa ganância aí, que é o pão dele, né, do gol, mas, assim, eu sou um cara bastante ofensivo, assim, um contra um, sou um cara também que ajuda muito na marcação, né, então, sou um cara que coloca ali fogo direto no jogo, então, para isso, eu preciso do meu 100%, né, da minha força física aí, sou um cara bastante agressivo, mas, é, creio eu que durante o decorrer aí do tempo, a gente vai pegando dos jogos, sequência dos jogos, a gente vai pegando bem isso aí.